Dos 12 casos confirmados até agora, 9 são de Goiânia, outro é de Inhumas e 2 são de Aparecida. A maior parte contaminada dentro de casa por parceiros íntimos. A varíola que provoca bolinhas inflamadas na pele pode ser confundida com catapora e varicela. Estão tendo também muito caro de suspeitos, né? As pessoas que estão tendo vesículas, que estão tendo lesões, tem que procurar o serviço de saúde e, além da varíola dos macacos, fazemos diagnóstico diferencial. A principal doença que é o diagnóstico diferencial é a varicela, que é conhecida como catapora, que apresenta lesões semelhantes. Então, nós acreditamos que esses casos suspeitos, acreditamos que vão descartar, confirmando sendo catapora, varicela, e os casos serão limitados a esses grupos de pessoas que tiveram contato íntimo e adquiriram em outro estado. A varíola dos macacos já soma 14.500 casos em mais de 70 países pelo mundo. Preocupa porque no mês passado eram apenas mil casos. O Brasil tem cerca de 600 pessoas contaminadas. No fim de semana, a Organização Mundial de Saúde declarou o surto como uma emergência de saúde pública, no mesmo nível da Covid-19 e da poliomielite. O superintendente de Vigilância em Saúde de Goiânia acredita que a varíola não é tão grave quanto a Covid. A varíola dos macacos nem se compara à forma de transmissão como tivemos com a Covid, de transmissão respiratória e com várias variantes, com cepas, que facilitaram uma maior disseminação. Nossa grande preocupação é interromper a cadeia de transmissão, não permitir que essa doença chegue, principalmente a pessoas com uma resposta imune deficiente, os imunodeprimidos, que aí sim são pessoas que apresentam um risco maior de complicação pela doença. Nenhuma das 12 pessoas infectadas em Goiás está no hospital. Todas são tratadas em casa. Mesmo não sendo tão grave e dificilmente matar o paciente, a varíola dos macacos machuca muito. A vesícula pode causar dor associada ao quadro febril, fraqueza, aumento de linfonodo, que são os gânglios, e dependendo da situação imune do paciente, necessita de internação. Por que a internação? Porque essas vesículas podem infeccionar, podem desenvolver também um quadro de pneumonia, como ela atinge o sistema respiratório também, o vírus pode causar pneumonia nesse paciente. Então, é importante monitorar esses casos. Mas na sua grande maioria, vesículas com quadro febril e dor no local.